É uma aventura infantil e juvenil, que é maravilhosa, vocês vão se divertir demais. Tá sendo uma grande experiência pra mim, é o primeiro filme que eu realmente faço de aventura, de ação. É muita cumplicidade que a gente tem em cena. Eu e o Davi, o Kevin e a Pietra, a gente ficou durante um tempo no hotel, então a gente criou uma amizade muito forte, um laço muito forte. Muita correria, tem muitos efeitos, muita confusão, a gente vai pra tudo, qualquer canto, muitas locações, tá sendo um filme super legal. Tem alguns momentos mais calmos, mas o filme não para um segundo. Você vai ficar assim na cadeira do cinema. O que vai acontecer agora? Feliciano, Zé Coelho, Júlia! É isso, o tempo todo vocês vão se divertir muito, não vão conseguir ficar parados na cadeira. Tô aqui pra convidar vocês pra assistir as aventuras da turma do Feliciano, Zé Coelho, Júlia. Não perca, nos cinemas tá demais, vocês vão adorar. O Bíblio, uma aventura com Einstein, somente nos cinemas.